Família das lentes Aizen, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a Aizen Boost. Nos próximos vídeos, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo também na descrição, vou estar falando sobre a lente Aizen Kids e a Aizen Start, que são para outras idades. Então, se você quer saber sobre a lente Aizen Kids, a lente Aizen Start, vai ter aqui o link dos outros vídeos dessa família de lentes Aizen. Se você está precisando fazer seu óculos, acessa lá univisão.com.br, é a nossa loja virtual da nossa ótica física aqui no Paraná. Nós temos um atendimento específico e técnico para que você possa, sim, fazer seu óculos pela internet. Uma coisa importante que pouca gente sabe, que óculos tem tamanho, e é em milímetros. Olha que interessante, quando você sabe o tamanho do teu óculos, esse meu aqui é 54, qualquer óculos que eu pegue, que eu coloque no meu rosto, que seja o tamanho 54, ou um milímetro a mais, 55, ou um milímetro a menos, 53, vai dar certo, vai encaixar, vai ficar bom, porque eu estou pegando o tamanho correto, tá? Então, acessa lá univisão.com.br, fala com o nosso atendimento no WhatsApp flutuante, que ela vai te ajudar. E, se você trabalha em ótica, acessa lá, métodounivisão.com.br, é a escola do consultor ótico. Acessa lá, que você vai ter, inclusive, um curso gratuito para você começar a entender a nossa metodologia de ensino, tá bom? Vamos lá, então. Existem três lentes, como eu falei, AISEN Boost, AISEN Kids e AISEN Start. Nesse vídeo, eu vou estar falando sobre a AISEN Boost, mas tem três características que é padrão em todas a AISEN. Primeiro, que são lentes digitais, ou seja, a fabricação, a surfaçagem, a fabricação dela é digital, é muito, é totalmente personalizada. Não é uma lente comum, é uma lente já personalizada, uma lente digital. Segundo, ela tem proteção contra a luz azul na massa, na estrutura da lente. Então, toda, todo tipo de luz azul nociva, que vem dos meios eletrônicos, como celular, como tablet, computador, essas lentes AISEN, qualquer uma delas, protege. Então, teu filho, tua filha, você jovem, tá usando a lente AISEN, vai proteger a tua visão contra a luz azul nociva. E ela tem a tecnologia Wave. O que é isso? Ela deixa, ela gera uma nitidez maior em ambientes com pouca luz, com pouca luminosidade. Então, se você está em um ambiente que tem menos luz, essas lentes AISEN, elas geram essa nitidez maior do que uma lente convencional. Então, só por isso, já é uma lente excelente para você estar utilizando. E elas são divididas em três, porque cada lente é fabricada para uma idade, para uma faixa etária específica. Então, a AISEN Boost, ela tem, a estrutura dela, ela tem uma, eles chamam de potência, mas ela tem uma, eu chamo de progressão, uma adição de 0.40. O que que é isso? Você sabe que quando você está chegando próximo dos 40 anos, o cristalino começa a ficar fraquinho. E aí você vai no médico, 40, 42 anos, o médico dá um grau para perto, chamada adição. Para quê? Para ajudar o cristalino. Porém, quando você está com seus 35, 36, 37 anos, você ainda não percebe essa necessidade. Mas o seu cristalino ali está a todo vapor otimizando. Lógico, o cristalino foi feito para isso. Só que tem um detalhe, recentemente, você sabe do que eu estou falando, as pessoas estão usando muito mais a visão de perto do que no passado. Não é verdade? Há 20 anos atrás, as pessoas não usavam o celular o tempo todo, como hoje. Talvez há 15 anos atrás não usavam, 10 anos atrás. Então, o cristalino sempre existiu, porém, hoje ele está sendo muito mais usado. A gente está usando muito a visão de perto. Isso pode gerar uma dor de cabeça, pode gerar um cansaço visual maior. Por isso que foram desenvolvidas essas lentes com uma potência, com uma adição de 0,40 para perto. O que é isso? É um pouquinho mais de 0,25. 0,40 é menos que meio grau. Então, imagina a situação. Para longe, a sua visão é corrigida normal com a receita. Ou não tem nada. Agora, quando você olha para perto, vai olhar o celular, tem 0,40. Ou seja, essa lente vai estar ajudando o teu cristalino a não ficar todo o tempo contraído. Ele contrai menos, porque já tem o 0,40 nessa lente. No passado, eu achava que isso não era necessário, porque o próprio cristalino tem essa capacidade de otimizar, de ajustar a visão, eles chamam de acomodar. Os médicos chamam de acomodação. Eu gosto de falar que é se adaptar, ajustar o foco, como se fosse um zoom. Aliás, o cristalino, eu falo que é um zoom natural, porque ele fica se moldando conforme para onde você olha. Cada distância focal, você olha lá no infinito, ele fica relaxado. Olha para perto, ele contrai. Então, imagina a situação. Hoje, uma pessoa com 35 anos, 36, 37, ele daqui um pouquinho vai estar com o cristalino pedindo uma ajuda. Por que não ajudar um pouquinho antes? Você coloca um 0,40. É um grauzinho pequeno, mas ajuda muito para o cristalino. Então, a lente Isen Boost, ela tem essa característica, que só ela tem, de você proporcionar ao usuário um conforto maior. Se você coloca uma lente dessa e ele, de manhã cedo, o cristalino está relaxado, não vai sentir tanta diferença. Agora, no final do dia, que teoricamente o teu cristalino já está cansado, de tanto ver o celular, de tanto ver as redes sociais e o WhatsApp, enfim, ele vai agradecer por ter esse 0,40 a mais, né? Então, faz todo sentido. Pessoas, qual que é a faixa etária que eu recomendo? Aí, por volta dos 35 até os 40 anos. De 35 aos 40. Por quê? Porque quando chegar nos 40 anos, ele vai perceber que está fraco para perto. E aí, ele precisa ir no médico, que o médico vai dar um grau maior para perto. Não vai ser só 0,40. Vai ser 1, vai ser 0,75. Percebe que aumenta? Então, você vai tocando de 35 a 40 anos. Então, a faixa etária para usar essa lente Eyes in Boost é dos 35 aos 40 anos. Então, com certeza, vai fazer uma grande diferença. A pessoa, se você está se sentindo um pouco cansado no final do dia, ou com dor de cabeça e não sabe do que é, provavelmente possa ser um uso excessivo da visão de perto. E essa lente provavelmente vai ajudar você nas suas tarefas do dia a dia. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com pessoas que têm entre 35 e 40 anos, que você vai estar ajudando e muito. Porque muita gente não sabe que existe essa lente. É uma lente da francesa Essilor, a mesma fábrica que faz a Varilux. Então, excelente. Lógico que você pode aplicar tratamentos anti-reflexo. Pode ser uma lente que escurece no sol também. Por exemplo, a Transitions. Mas a principal característica dela é que protege contra a luz azul. Tem essa tecnologia Wave que ajuda a dar mais nitidez em ambientes mais escuros. e também é uma lente digital e tem esse 0.40 que eu já falei. Beleza? Um grande abraço. Verifique se não é o teu caso essa faixa etária na descrição, que vai ter os vídeos das outras faixas etárias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.